Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. As trocas comerciais entre Mercosul e União Europeia vão ser facilitadas. O acordo comercial entre os blocos deve ser concluído ainda este ano. É o que afirmou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, após rodada de negociações com representantes das duas regiões. O acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser fechado até o final deste ano. Depois de participar de uma reunião no Palácio do Planalto com representantes de países integrantes do mercado comum do Cone Sul e da União Europeia, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, disse que esta pode ter sido a última reunião antes do anúncio do acordo. Ele destacou a importância desse entendimento para a região. É com muito otimismo que nós estamos engajados nesse processo, que além de ser importante para nós, para os nossos países, é um sinal positivo para o mundo, em que nós queremos afirmar a importância do multilateralismo, a importância do intercâmbio econômico sujeita a regras justas e equilibradas, e a importância do intercâmbio entre os povos como instrumento de prosperidade e de paz. O vice-presidente da Comissão Europeia para Emprego, Crescimento, Investimento e Competitividade disse que o acordo entre os dois blocos é importante tanto do ponto de vista econômico quanto político, e que os europeus são contra o protecionismo. As negociações entre o Mercosul e a União Europeia começaram há mais de 15 anos, e tem o objetivo de fechar um acordo de comércio global, com redução de impostos alfandegários, remoção de barreiras ao comércio de serviços e aprimoramento das regras relacionadas, por exemplo, a compras governamentais. A nova lei trabalhista entra em vigor amanhã, dia 11 de novembro, mas ainda passará por adaptações. Segundo o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, o governo mantém diálogo com os sindicatos, empresários e trabalhadores. Tudo isso para garantir que as mudanças beneficiem a todos e gerem emprego e renda para a população. Vamos conferir a última reportagem especial de Luana Karen sobre a modernização da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Nas ruas do centro de Brasília, nem todo trabalhador sabe das novidades. Não sei de nada. Eu sei da previdência, da violência trabalhista, infelizmente eu não tenho muita coisa. Não estou sabendo, juro, não estou sabendo. Mas tem também os mais antenados. Eu estudo direito, então a gente sempre tem que estar comentando sobre a lei trabalhista e sobre como está sendo o procedimento. Questões das férias, a forma de carga horária, questões de horário de almoço, esse tipo de informações básicas. Tem um intervalo entre a jornada, onde você deveria ser não mudado, 60 minutos, não era negociado, mas agora você pode reduzir para sair mais cedo. E não é só o trabalhador que está se familiarizando com as novas regras. Para este especialista, as mudanças vão levar um tempo para serem absorvidas pelos patrões. Tanto os sindicatos como as empresas vão ter que identificar as oportunidades, vão ter que conversar e aos poucos eles vão começar a aproveitar as oportunidades, as janelas que estão sendo abertas. Para a Confederação Nacional da Indústria, o tempo de maturação da lei deve ser de até 3 anos. Ela entra em vigor no dia 11, mas nós temos milhares e milhares de contratos que estão em andamento e que, por certo, demorarão um certo tempo para que, se entenderem necessário, trabalhadores e empregadores daquela relação de trabalho, se modifique alguma coisa. No momento de transição para as novas regras, Confederações estão promovendo debates e tirando dúvidas sobre a atualização das leis trabalhistas. A CNC está fazendo um trabalho muito efetivo em dar conhecimento e divulgar a lei da reforma trabalhista. Ela é muito importante porque traz para o comércio uma nova forma de contratação. E nós estamos divulgando a importância da segurança jurídica para o empregador. Para ajudar os gestores das escolas particulares a compreenderem a nova legislação, a Federação Nacional das Escolas Particulares, a FENEP, lançou essa cartilha aqui. Quem vai dar mais detalhes dela é o presidente da FENEP, o Adhemar Pereira. Adhemar, o que o gestor da educação vai encontrar na cartilha? Olha, nós tentamos limitar a 30 páginas de perguntas e respostas abordando os principais assuntos que a reforma trouxe. Ela é muito abrangente, mas o fundamental é que nós como federação temos que instrumentalizar os sindicatos e as escolas para, a partir de agora, a negociação ser levada muito a sério. Porque o que está escrito na convenção é lei. Adriano é diretor de uma escola particular de Brasília que tem 25 funcionários. Ele aproveitou a cartilha para tirar dúvidas e se inteirar das novidades. Ela vai flexibilizar a gestão da escola com o professor para que ele possa ter outras oportunidades. Eu acho isso excelente. Segundo o ministro do Trabalho, alguns pontos da nova lei estão sendo discutidos pelo governo, que deve sugerir adequações. A natureza do governo do presidente Michel Temer é o governo do diálogo permanente e amplo. A modernização da legislação trabalhista recepcionou algumas sugestões de alguns senadores e o governo, através do diálogo com o conjunto da sociedade e o próprio Congresso Nacional, está estudando uma possibilidade de aprimorar alguns pontos da modernização. O Claudecir tem mais de 20 lojas de calçados no Distrito Federal e conta com cerca de 400 funcionários que ajudam a tocar o negócio. Ele ainda não está por dentro das mudanças trabalhistas, mas acredita que se o trabalhador estiver bem, todo mundo ganha. Os empresários vão acreditar no país e vão investir mais, vão contratar mais gente, vão gerar mais emprego de balconista, de vendedor, de gerente. Todo mundo vai ganhar com essa ação aí. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.